Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566. Hoje, mais um vídeo diretamente das Cordilheiras dos Andes. Vamos fazer um passeio em meio às montanhas e quero convidar vocês a nos acompanhar em mais essa viagem. Beleza? Vem comigo e vamos lá! Então, galerinha, mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo diretamente das Cordilheiras dos Andes. Um dia bonito, um dia iluminado. Hoje, acordei com o pé direito, vamos dizer assim, né? E estou aproveitando tudo que Deus tem me proporcionado nesse dia. Hoje, decidi prestar mais atenção nas belezas naturais das Cordilheiras, né? E parece que estou vendo de uma outra forma hoje. E isso é bom, né, galera? Isso é bom. A gente se motiva a trabalhar, se motiva a continuar. Galerinha, hoje eu quero fazer um vídeo falando um pouco das Cordilheiras. Nos últimos dias, eu andei pesquisando um pouco sobre Cordilheiras, né? E descobri algumas coisas que eu não sabia e quero compartilhar com vocês. Então, galerinha, primeira curiosidade que eu descobri, entre as minhas leituras, né? É uma das coisas que me chamou muito a atenção. 7 mil quilômetros tem a distância do norte ao sul das Cordilheiras. Eu achando que as Cordilheiras dos Andes eram somente ali nessa região da Argentina e Chile. E ela abrange muito mais, galera. Então, ela parte lá da Venezuela. Na Venezuela, cruzando Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Chile, Argentina. Então, do norte ao sul, terminando na Argentina. Então, uma curiosidade que eu não pensava que era tudo isso. Pensava até que era bem grande, mas não tanta distância. 7 mil quilômetros é muita coisa, né? De montanhas, imagina. E outra coisa que é bem interessante, que muita gente, de repente, já sabe, né? Que a montanha mais alta das Cordilheiras fica na Argentina, que é o Pico do Aconcagua. O Pico do Aconcagua, que está logo à nossa frente aqui, né? Antes de chegar à divisa do Chile, ali fica o Pico do Aconcagua no nosso lado direito. No nosso lado direito, aí fica o Pico do Aconcagua. Então, ele é o mais alto, com 6.962 metros de altitude. Então, a parte mais alta aí das Cordilheiras dos Andes é o Pico do Aconcagua. E uma média, entre todas as montanhas das Cordilheiras dos Andes, a média de altura é 4.000 metros. Beleza, galera? Então, algumas das curiosidades aí das Cordilheiras dos Andes. Então, galera, então, nas minhas leituras que eu fiz, nas minhas pesquisas, então, descobri que o clima na região andina, em pouco, favorece a habitação humana, né? E a permanência de vida. Então, até por causa dos frios, né? O clima é caracterizado pelo frio das elevadas altitudes e pelo ar rarefeito em alguns pontos. No entanto, a Cordilheira abriga agrupamentos humanos de uma etnia descendente dos Incas, que possui um coração do tamanho maior que a média dos habitantes do mundo. Então, aqui na região, galera, esse povo aí, descendente dos Incas, ele possui um coração maior, né? Maior que o coração de um ser humano normal, vamos dizer assim. Então, por esse motivo aí, que eles conseguem sobreviver nessa região. Então, galera, entre outras pessoas que vêm para esta região, né? De outras localidades que vêm para cá, que não são descendentes desses Incas, então, essas pessoas precisam mascar a folha da coca, que ajuda na respiração e na absorção de oxigênio. Outra curiosidade, galera, é que a região possui uma fauna relativamente diversificada. Sendo as espécies mais populares, aqui são a liama e a alpaca, animais utilizados, inclusive, como meio de transporte pelos habitantes da localidade, né? E aí, depois, tem outras espécies que variam entre pássaros, ursos, pumas, onças, macacos, enfim, outros tipos de animais também que tem aqui na região. Outra coisa que eu descobri, galera, até por as cordilheiras terem esses 7 mil quilômetros, né? Então, partindo lá da Venezuela, enfim, né? Então, eu descobri que a cordilheira dos Andes também possui uma grande influência sobre o clima das diferentes regiões na América do Sul. Então, ajudando a distribuir parte da umidade produzida na Amazônia para o interior do Brasil. Além de apresentar as nascentes dos rios que dão origem ao Amazonas. Pois é, galera, por incrível que pareça, né? E muitos desses rios são de origem nival, ou seja, surgem a partir do derretimento da neve das montanhas das cordilheiras. E agora que você já conhece um pouquinho da história das cordilheiras, né? Vamos tirar um tempinho aí para mandar um abraço aí para os nossos inscritos do canal. Então, primeiramente mandando um abraço aí para João Agnaldo Ribeiro, né? Um grande abraço, inscritos do canal. O Jean Carlos e Fátima Aparecida. Nandinho, grande abraço para o Nandinho. Claudão Morales, Eto'o Carcaça. Paulo Ernesto Cunha, nosso grande amigo aí, colega lá de Santa Maria. A gente já teve a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Ele está sempre comentando nossos vídeos. Então, um grande abraço para o Paulo Ernesto Cunha. Wcam4113, um grande abraço. Guard The Gamer, acredito que seja um canal também, né? Grande abraço aí também para nos acompanhar, obrigadão. Adriano Luiz, grande abraço. Enzo Gabriel, Sebastião Veríssimo da Silva, um grande abraço. Luan Loll, Nilmar Moterli, na verdade. Nilmar Moterli é lá de... Eu sabia o nome da cidade. Deixa eu lembrar aqui. Nilmar Moterli, Medianeira Paraná, lembrei, lembrei. Medianeira Paraná, um grande abraço para o Nilmar Moterli também, sempre comentando nossos vídeos. Federico Velasquez, um grande abraço. Emiliano Ortiz, Guilherme Porto, Vornei dos Santos. Jair Rodrigues, um grande abraço para o Jair Rodrigues. Luiz Onofre, Paulo Roberto, Fabián Dutra, Antônio Montana, Josivan Melo, Odenilson Amadeu, Elton da Silva, Jackson Martins, Júnior Senna, um grande abraço. Olímpia Paraguai, José Francisco, Roberto Gaspar Fernandes, Rodrigo Godinho, um grande abraço lá de Caxias do Sul. Márcio Spensá, Spensest. É, o sobrenome é diferente, hein, galera. Adilson Finati, Tio Shein, Tito, Onivaldo Pereira, Cicinho Lobo, Josivan Melo, Moraes, né, Julião Pereira, Miguel Garcia, Luiz Alcântara, Emiliano Ortiz, Roberto Peluca, um grande abraço também, né, essa galera está sempre nos acompanhando, Valsir Schultz, é, Volnei dos Santos, é, deixa eu ver mais, deixa eu lembrar aqui, é, tem um, tem um inscrito lá que é o Ri Ri, também andou, é, comentando nossos vídeos, um grande abraço, é, deixa eu ver, a galera é muita gente, é muita gente, né, Socorro Antunes também, canal do Caminhoneiro, né, canal do Caminhoneiro sempre nos acompanhando aí, Jaci Castro, Assis Construtora, né, então, Enzo Mena, uma galera incrível aí, que está sempre nos acompanhando, Esmeralda Cristo, é, Dar P, é o nome do canal, acredito que seja o canal, que é re-advogado no trecho, grande parceiro, faz parte lá do, 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 Diesel Naveio, o grupo que eu faço parte, né, então, advogado sempre nos acompanhando nos canais aí também, Francisco Silva, né, Amaral, essa galera toda, um grande abraço, Jonas Félix, Edinho Fita, é, então, Leandro dos Santos, Zé na Estrada, Zé Carlinhos, lá de, lá de Minas Gerais, um grande abraço, Zé Carlinhos também faz parte do, do Diesel Naveia, né, um cara top, vale a pena procurar o canal dele lá, dar uma olhada, Zé na Estrada, né, José Francisco também, então, Claudinei Alex, nem se fala, Claudinei Alex é o cara, desde os princípios do canal, ele está nos acompanhando aí, né, grande abraço, lá de Jandira, São Paulo, Jorge Araia, Jorge Araia, para quem não sabe, é o chileno, que nos permitiu, é, filmar o caminhão dele, o Freyliner, aquele, lá no Chile, então, grande abraço, um cara aí, que eu tenho uma consideração grande, depois, acabei fazendo uma amizade, quando a gente tem conversado, seguido aí, via WhatsApp, cara, número 1, número 100, número 1000, cara, nota 1000 aí, tá galera, então, essa galera toda aí, que nos acompanha, Jefferson Martins também, né, Paulo Victor, Jorge Arruda, Bruno Leslie, Sebastião Veríssimo, Volnei dos Santos, Edilene de Souza, né, essa galera, Rafael Gomes, é, Marcial Leite, Isabel Cristina, né, Isabel Cristina, minha prima, agora que estamos olhando aqui, Isabel Cristina Jardim, minha prima, um grande abraço também, Daniel Freitas, Jô Santos, é, cara, é muita gente, é muita gente mesmo, Xadol, ITZL, um grande abraço, Gilmar Marsona, Marsona, né, Fabiano Jorge Chavara, Charavara, um grande abraço também, e é isso aí galera, essa é a galerinha aí, que nos acompanha, essa galerinha aí, que, tá sempre com a gente, e você que tá chegando agora, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, espero que esteja curtindo, que esteja gostando das imagens, a gente tem feito os vídeos aí, com muito carinho, pra vocês que nos acompanham, tá, estão dando continuidade, a viagem, né, Cordilheiro dos Andes, é, com essas, belíssimas imagens aí, né, mais um vídeo no Mercosul, pra vocês, a gente que tá, direcionado, ao Chile agora, daqui a pouco a gente já vai tá cruzando ali, o túnel que divide, é, Argentina do Chile, né, e vamos, estar mostrando pra vocês, então, as belezas naturais aí, que, que tem, pra frente também, e vocês vão ir conhecendo, a cada lugar, que a gente vai cruzando, muitos vídeos pra vocês, muitos vídeos na sequência ainda, das Cordilheiras dos Andes, espero que curtam, é, sempre que puderem, deixem o seu comentário, sua sugestão, sua crítica, né, que a gente vai tentar melhorar, a gente vem tentando melhorar, muitos vídeos, neste vídeo, por exemplo, não tô com a imagem, é, da, da câmera virada pra mim, né, como os últimos vídeos aí, eu tenho feito, mas, até porque eu quero mostrar pra vocês, a, 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 em, 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 em tela cheia, tudo que tem aí nas Cordilheiras, essas imagens belíssimas pra vocês, né, essas montanhas, maravilhosas, essa vegetação incrível, né, e, essas rodovias, é, perfeitas, né, vocês que sabem que a gente, é, presta muito atenção na rodovia em si, né, a rodovia, a qualidade do asfalto, e aqui é incrível, galera, é incrível mesmo, a qualidade tá muito boa, o asfalto tá top, manutenção da rodovia, muito boa, uma localidade que é difícil de manter, né, até por causa das montanhas, do difícil acesso, né, distância pra poder chegar, pra poder dar manutenção nessa rodovia, e a rodovia tá em perfeitas condições, né, um lugar ou outro, alguma tripidação, mas, na grande parte, a rodovia tá perfeita, né, então, isso, pra gente que viaja pra cá, fica muito feliz, né, em ter um asfalto, uma qualidade desse nível. Beleza, galerinha? Então, vou me despedindo por aqui, quero desejar a todos, um grande abraço, que Deus esteja abençoando, a cada um na sua casa, no seu lar, esteja abençoando você, que está na boleia, você, que está no seu trabalho, que Deus esteja, proporcionando coisas boas, e maravilhosas, muita saúde, e paz, pra você, beleza? Um abraço a todos, e fui! Tchau! 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 Tchau.